E aí galera, hoje eu tô aqui para fazer um teste de Resident Evil 4 Remake, a minha configuração né, já fiz vídeo aqui, enfim, a gente vai jogar com essas duas são aqui né, no caso, 768, a gente vai jogar com, se da resto vai jogar com caixa de variável, vai jogar desbloqueado, e vai jogar com FSR, vai jogar com ele no modo, primeiro vamos no modo qualidade. Tá, então, depois eu vou trocar para os outros modos, depois eu vou trocar para equilibrado e depois eu vou desligar, enfim, a gente vai ver como vai saindo. Bom, vocês estão vendo ali que o i5 tá sofrendo demais, tá sofrendo pra caralho, pra empurrar essa placa, porque o jogo tá todo no low, e pô. Aqui não tem o que importa né, porque aqui é só Kutsen, e a Kutsen meio que, whatever. E aqui já tá o jogo, tá até legal aqui, ele que tá rodando. Será que ele foi muito longe? Provável Leon, provável. Minha placa já tá ali no talo já, não tá nem tancando mais. Eu sinto que não aguenta que vai se processar essa, essa bicha aqui toda né, porque porra tá 90% de uso né. Em breve irei comprar um Ryzen, podem vir aqui, pergunte as texturas, ao meu bem né, mas foda aqui, não tá nada no ultra né. Fiozão todo duro na calçada, foi mal chegar entrando assim. Bom, nesses lugares fechados vai ficar uma qualidade melhor né. Isso não é nada bom. E tá aí o cava. Chave do salé. Tem FPS né. Tem área fechada, agora quando chegar naquela parte aberta ali, não vai sofrer também. Não adianta não. Vamo lá. Mais um cutscene aqui da demo. Mais um cutscene não pesa, ao meu ver não pede né. Isso só piora. Beleza. Normal. A Han desse jogo não tá usando tanto né. Pelo que eu tô vendo assim, não tá usando tanto de Mario Han não. Toma seu velho. Muito bom. Esse jogo tá divertido pra caralho. Ao meu ver só tá meio mal utilizada. Mas fora isso. Aí vai. É isso. Por que eu tô gastando minha faca né. Enfim. Bom, tá aí. Agora vamo colocar no modo vibrado aqui. Pra ficar. Pra mim não teve tanta diferença. Pra chegar na vila eu vou trocar pra desempenho. Aqui ó. Já é uma área aberta aqui. Que tem que começar a pesar hein. Tem uns momentos de chegar sem FPS. Isso que é legal. Só vou ter uma noção que eu não tava vendo antes. Tá. Pólvora. Até uns fabricantes. Pólvora né. Ah. Percebos mesmo. Invenção. Aí está. Percebos. Que pulo! Desculpe. Definir deibles. O corpo. Toma! Não mora. Caramba. É bem legal. Tá bem mais leve a gravação agora. Tudo que eu estou vendo. Aqui, ó. Começa a cair o FPS aqui nessa área. Não é isso, amigão? Não deixei. Não deixei você encostar em mim. Aqui, ó. Começa a cair o FPS pra caralho. Aqui é muito mato, véi. Quando esse jogo até é bonitinha, aí fica caindo o FPS. Deixa eu até trocar aqui. Desempenho. Vamos ver se dá uma diferença aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma trepa aqui, ó. Ah! Vai nessa. É, agora parou de dar aquelas quedonas, né? Violenta. Mas o jogo ficou um pouquinho mais. Ficou bem... Não fica do jeito bom. Agora vamos ver aqui o que desempenho. Você perde muita qualidade pra nada, ó. Se você olha aqui pro meio da vila, vai ter tudo já renderizado aqui. É. Deixar aqui... Deixar aqui... Qualidade mesmo. Eu vou testar essa gente de XP, sabendo que vai dar merda, porque vai ficar bem pior. Vamos ver como é que vai ficar. Já até desregulou o meu monitor aqui, peraí. O monitor tá desregulado. Tá desregulado a básica já. Padrão. Todo o peso tá indo pra placa de vídeo agora, né? Por favor! E me passe! Não! 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 Obrigado. Ah, boa. Ah? Depois manda a conta. Ah! 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 Tô com fome essa coisa, velho. Não tem sentido eu jogar assim. Jogar do jeito que tá, amigo. Deixar um pouco até menor. Merda! Corre, corre! Ah, foi! Eu tenho três, gente, acabou. Ah! 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 Boa noite. Meu, meu jogo é assim, cheio de frente. Foi mal. Sai. Só pode ser brincar. Sai de cima, seu velho. Sai de cima, porra. Meu Deus, Spawn não pegou em mim. Ai, caralho. Meu Deus, ainda morri. É, realmente, não tá fácil igual o original, não. O original é só pegar a granada, tacar ali no negócio. E já é. E aí Vamos fazer a estratégia de speedrun só no nele agora. Era pra ser um teste. Aí vai ser um teste. Beleza. Subindo aqui já. Boa. Inscre coses. Provação. Krista. Uma... Próximo. Presente para você. Você vai fazer o seu lugar? Você vai fazer o seu lugar? Você vai fazer o seu lugar? A campana. Há que houver defesa. Ele nos invoca. É. Caralho, essa textura bugada. Oh, louco. Ainda está na PCR para a vida, né? É isso aí. Temos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. De onde vocês estão indo? Pro Bingo? Doe. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL